Estava na aula, fazendo nada Não tinha feito nem minha tarefa de casa Contando as horas pra ir embora A professora me disse, olha pra mim agora Ela estava explicando uma matéria importante Então eu prestei atenção e consegui entender Eu entendia matemática, eu adoro matemática Eu adorei a matemática Máscara e inflação Máscara e inflação Eu achava que era difícil Mas depois que eu entendi, parei de achar isso Fiz a prova e tirei uma boa nota Agora eu sou a melhor aluna da minha escola Antes eu era preguiçosa E não queria estudar Mas tudo isso mudou e agora Cada vez mais eu vou estudar Eu entendi a matemática Eu adoro matemática Máscara e inflação Máscara e inflação Matemática é fácil Eu consigo entender Mas eu sempre estudo muito Pra conseguir saber Já decorei a tabuada Mas eu fiz a conta errada Não se preocupe, Ni A gente vai te ajudar É assim Pega o 4 mais o 3 E faz vezes o número 6 Que vai dar exatamente 42 Viu agora como é fácil É mesmo? Eu entendi a matemática Eu adoro matemática Eu entendi a matemática Eu adorei a matemática Mágica 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 Ou Máscara e inflação Ou Máscara e inflação Achava que era uma cunga Achava que era uma cunga Mas não É não Yeah Então gente Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Clique em gostei Clique aqui e compartilhe no Facebook E se inscreva no canal Ludmila Lopes Rapinha seus primos Pripli Fernandes E Snapchat Rapinha seus primos Tchau gente E um beijo Tchau E Snapchat Ludmila Lopes Agora comer